Quando a gente tem que ser fiscal Como no jogo a sorte ou o azar Nem sempre termina feliz Nem sempre é como a gente quis Pode dar certo ou errado Não há profetas para prender o amor E não há tempo para poder dizer Quanto tempo ainda vai morar uma paixão De repente acaba o sonho de mim Joguei tudo com você Arrisquei meu coração E jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Não há certezas para que não assim A gente nunca pensa que é o fim Inventando sonhos Se escondendo da razão Cego acreditando na ilusão Joguei tudo com você Arrisquei meu coração E jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Joguei tudo com você Tantos erros com você Tantos erros você fez Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Com você faria tudo outra vez A gente nunca PERFECIPza Não amanhã